Em 1999 foi o ano do pontapé de saída para uma obra titanesca que durou 17 anos, perfurar o massivo rochoso de São Gotardo no coração dos Alpes Suíços para construir um túnel. Para o escavar foram usadas quatro perfuradoras gigantes, Gabi 1 e 2, Heidi e Sissi, cada uma com 300 toneladas que iniciaram os trabalhos em 2003. Mais de 28 milhões de pedras de 73 tipos diferentes de rocha foram extraídas das entranhas da montanha. A 15 de outubro de 2010, Sissi perfura os últimos metros. O desvio é de apenas 8 centímetros na horizontal e 1 centímetro na vertical. Uma proeza. No interior do túnel, a temperatura atinge os 45 graus. Nove trabalhadores perderam a vida durante as obras. O novo túnel ferroviário é o mais profundo no mundo, 2.300 metros, sob o massivo rochoso do Piz Batgira, e o mais longo, com 57 quilómetros, entre Esterfeld e Bódio, para apenas 20 minutos do percurso. Depois, foi preciso instalar 300 quilómetros de carris e 380 mil travessas de betão para preparar a via para os comboios de alta velocidade. O túnel é composto por três condutas, duas para os comboios, de forma a que não se cruzem, e uma para a evacuação dos passageiros. Os comboios de passageiros podem atingir 250 quilómetros hora e os de mercadorias, 160 quilómetros. E, como o percurso é plano, os comboios mais pesados poderão circular com uma única locomotiva. Esta obra é um eixo fundamental na linha ferroviária que atravessa os Alpes e que se insere no corredor Reno-Alpes, que se estende de Roterdão, nas margens do Mar do Norte, até Génova, no Mediterrâneo. O objetivo desta via ferroviária é descongestionar as estradas, particularmente as que dão acesso ao túnel rodoviário de São Gotardo, e tornar mais fluido o tráfego de mercadorias, cujo volume, se espera, sofra um aumento de 20% até 2020, no corredor Roterdão-Génova. Tudo isto, claro, reduzindo os níveis de poluição nos Alpes.